. 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 Nós parámos e vamos ter que ir buscar peças para o tanque, para a Bess ou Bless, abençoada, acho que é assim que eles alcunharam o tanque, portanto o nosso tenente não sai do tanque, é como os navios, é o último a abandonar o navio, ele não vai sair por aí, e pelas temos visto se nós e o arrogante do nosso companheiro vai então, vamos até um perrever estas peças. Esta é mais uma missão no terreno, portanto estamos fora do tanque, ficamos muito mais vulneráveis. E ele não quer ir buscar as peças, ele quer fugir. Ele diz que a gente não tem hipóteses nenhumas. Ok, ele está com medo de morrer. Mas nós temos uma posição a marcar. Eu tenho mais missões que você já teve no nosso dinheirinho, sonho! O Manis está com medo de morrer. Vamos lá então a isto, procurar as peças que o tanque precisa. Temos uma vila à frente que está ocupada pelo inimigo. Muito obrigado por estarmos todos juntos. Ok, encontre as partes, peça o tanque correndo, não morre. Estão a subir aqui ao ponto mais alto. Uh, temos aqui uma arca de armas. Ok. Uma sniper. Ok. Vamos apanhar a sniper. Vai estar bastante jeito nesta missão. Vamos subir aqui um ponto mais alto. Aí está, vamos usar os binóculos. Os binóculos pelos vistos funcionam para marcar os inimigos. Não há mais nenhum e acho que havia para aqui outro. Ah, cá está ele. Ok, acho que só temos 4 inimigos aqui. Vai ser fácil abatê-los. Vamos começar aqui por isto. Mas este está atrás do tanque. Este agora vai-se parar. E nós vamos matá-lo. Essa canapa virou. Vira que eu não ia. Vamos tentar ver se conseguimos acertar ele naquele gajo quando ele meter a cabecinha de fora. Tal e qual. Se nós carregamos no L3 ele vai pausar a respiração. Aí está. Tudo limpo. Acho que podemos avançar. Estão a descer aqui as escadas. Vamos lá então. Aqui não há nada. Aqui há qualquer coisa. Vamos avançar aqui na ação. Minas é tudo aquilo. Nós precisamos agora de granadas. O que é que nós viemos buscar? É isto aqui. Oh! Olha um parafuso! Precisamos então de um parafuso. Andamos a arriscar a vinda pelo um parafuso. E... Temos arma toda cagada. Está aqui um lamaçal do Catano. Um parafuso. De uma das antigas. Ao contrário de Call of Duty, que foi muito criticado por continuar a ser uma série futurista. Mas Call of Duty tem um bom jogo também. Tem aquelas missões no espaço e assim eu acho que isso fica sempre porreiro como novidade. Mas pronto, desta vez é o battlefield a levar a melhor. Vamos aqui identificar os nossos inimigos. Solam então dois. Aqui está um tank. Isto ainda é identificar as armas. Está ali outro gajo. Não há mais ninguém aqui. O que é que nós fazemos? Vamos já começar a iluminar. O gajo está do outro lado de lá. Portanto nós não conseguimos acertar-lhe. Ah está ali um. O que é que nós podemos fazer aqui? Aquele gajo cá. Oh está ali outro. Ele já foi. Ele aqui não nos descobre. Isso aqui falha pá. Os gajos vão todos aqui à procura. Deve ter além das vistas com um kill. Fomos descobertos. Fomos descobertos pá. E hoje tenho que fugir. Até as coisas acalmarem. Até as coisas acalmarem. Até as coisas acalgras. Tomei. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente tem que andar ali um. Vamos olhar para onde cara ficou. Ah fui também. Os gays já não sabem onde nós andamos. Mas também eles já tem 3, 4 tiros. Vamos tentar aproveita-los. Vamos lá. 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 Eu acho que ele também vai morrer pela calada. Os gajos não sabem onde é que eu estou. Os gajos não sabem onde é que eu estou. O que é que eles apareçam? Eu vou dar a volta. Já não sobrou muito aqui. Mas é sempre perigoso andar aqui a... Até porque há inimigos que nós ainda não identificámos. O que é isso? Já vi se o gajo cai na armadilha? Aí está. Só uma mais. Pode ser agora pessoal. Bom então. Rapidamente apanhar aqui a outra peça. Aí está. Só precisamos de mais uma. As armas da Primeira Guerra Mundial são muito... Feias digamos assim. Tal. Está posto. Acabou-se o alarme. Nesses edifícios não há nada, porque está lindo. Não sei se alguém ouviu. Eu acho que não. Temos este cara aqui em cima. Já foste. Não tem nenhum ganho, não? Acho que não. Vamos para trás, vamos para trás, rápido. Vamos fugir, vamos sempre fugir. Vamos 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 fugir. Finalmente apanhamos aqui o ultimo Agora tenho que voltar para o tanque Este é um cavalinho que se vai ajudar bastante no retorno Este é muito fixe Dá para disparar no cavalo Muito fixe Estamos então a regressar aqui ao nosso tanque Posso recolher os 5 parafusos? Acho que eram 5 Aí está grande missão agora Vamos lá entrar no tanque Olha o gajo Olha o gajo Queres ver que eu morro no ultimo segundo? Não, não Nunca eu gostei tanto de ver este gajo Perdi o meu caminho lá Não há nenhum caminho Vamos encontrar um Você é o piloto Você é o piloto Ah, bom trabalho Já avisavas que estavas furido quase a morrer Sim, nós fizemos bem, não é? Sim É sério, não dá Tente outra vez Minha vida Minha vida Tudo que eu tenho feito é viver minha vida Com o manual Com o manual O que está acontecendo com você? Você é estúpido Você é estúpido Você é estúpido Vamos lá Vamos lá, Bess Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu pensava que você gostava muito bem Fica Fica Uma vez Uma vez É agora Vamos lá Vamos lá Já temos locomoção Conseguimos finalmente sair daqui É agora isso, né? Em vez dos vídeos lhe ajudando Ela lhe gosta quando lhe 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 Vamos lá Vamos lá Ok, Edwards Rendezvous está passando aquelas cães Em distância Pensem-se aquela vilaque lá Ok, lads Pensem-se Vamos lá Aqui vamos lá Left flank Capture tanks moving into the village Estadio, lads Estamos bem atrás de Jerry's Langes Não há jeito de saber o que estamos contra Não há jeito de saber Não há jeito de saber o que estamos contra Estamos de novo em movimento Vamos avançar agora Pela Pela Vila E vamos ter os encontros de certeza com outros tanks e tal Isto agora começa a ser mais complicado E estamos quase Aqui então A ir mesmo para as fentes das linhas de fogo do inimigo O que se vai tornar muito complicado Espero que tenham gostado deste episódio de Battlefield 1 Estevamos então a consertar o tanque a arranjar parafusos, a arrascar a nossa vida, subscrevam o Bench X, subscrevam o NetWeb System, comentem, deem o vosso feedback, deixem também o gosto para ajudar no feedback e também na partilha e NetWeb is off! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho